Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei com isso aconteceu Você está pensando que eu não estou em um lugar perdido, rapaz? Por favor, para mim chegar em Ferraça, para ser certo Por favor, para mim chegar em Ferraça Eu saio na Avenida Brasil ali Por favor, senhor, Avenida Brasil em Ferraça Bem pessoal, chegamos no destino final Infelizmente tivemos aí várias interrupções no nosso caminho As ruas sem saídas Muito desculpa aí pessoal do Atua e Limão Estamos juntos e convidados É nóis do DVD Por inglês? Não sei se é inglês Finalmente conseguimos chegar É importante chegar vivo inteiro Cara, a gente tava esquecendo de botar a desgraçada no set E se é longe contigo É uma tinta 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 O que é uma tinta É uma tinta É uma tinta Música 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 Eu gostar da namorada de um amigo meu Música Falei cá pra caralho, valeu mesmo, muito louco. Passa por uma foto. Oi? É, não pode pôr GPS nessa vã aqui. Pôde, eu tô esperando alguém me doar, mano. Tem entrada pra GPS, mas aqui? Se tiver de trás também. Ô, Matéria, você gosta de laranja? Não, não é? Gosto. Cuidado pra até uma boa. Cuidado. Música 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 As expectativas são as menores possíveis hoje. Eu tô ressaqueado. Tô atacado da BR Elite. Tô nem conseguindo falhar direito. Eu espero que o show passe rápido. E sem muita dor. Música Música Ficou muito legal tocar aí no lançamento do CD do Fist, nossa banda de amigos que já dava, né, de longa data. Então, a expectativa tá grande aí pra mostrar pra carça de 10. Lançamento do CD dos nossos amigos Fist. E é isso aí, hoje tá uma noite diferente, né, das... Das... Dos dias normais, tá rolando um hardcore da hora, rolando uma banda da hora aí, a Hero. É Hero, eu gostei da Hero, eles são modernos, é uma bicha. A lua. E então, a lua, eu acho que vai ser uma expectativa hoje, mas agora, e colocar aquele radical do Matos, sempre. Vou colocar pertinho aqui, ó. Então, 10 horas, 58 minutos. É, ele é meio curto também, né, 40 horas, assim, ó. Robby, 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 Robby. Que messe, que nada. O negócio é o Verão. Palmas pro Verão. Léo Verão. Léo Verão. Tá aqui também com a gente pra fazer o show. Feliz é o dia em que me deixou sair. E não sabe nem tirar, não vai dar, não sei o que eu se pude, não vai. Pra ainda sou o rockstar, não sei quem tem que buscar. Vamos lá! Um cantor bonito cantando uma música bonita. Eu não ousa mudar, eu só tenho a minha casa Você já tem um outro alguém Eu espero entender você Eu não vou surpreender Eu não vou surpreender Eu não tenho o nosso poder de dançar Eu não vou surpreender Rapaz, foi intenso, hein, meu? Foi, obrigado Foi bom, foi louco A galera vai tomar Vou tomar Não, agora que eu não tenho um gasto É bom? Todos os vídeos do Makana estão filmando É um prazer A gente tem que agradecer a todos Que vem acompanhando a gente nos shows Baixou o flash aqui Quem veio hoje aqui no andar Me apresentou pra caralho Então fica ligado aí Que logo logo a gente vai estar divulgando Uma novidade aí que vai surpreender todo mundo Então, de olho eu vou pôr em mão Eu não sou de dois bilhões Depois do Rick Martin Não é mais novidade Não é mais novidade É isso aí que todos os fãs peguem mão Vou gostar do canal dessa novidade Não é obrigado meu Valeu Valeu Obrigado 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 Obrigado